A Paz do Senhor, bem-vindos ao Voz da Assembleia de Deus. A Assembleia no canta e canta o hino da arpa e canta mesmo. E eu canto desde criança. Se você disser um hino, o número do hino, eu sou capaz de cantar para você sem consultar a arpa. E se você cantar o hino, eu sou capaz de dizer o número desse hino. Por isso eu quero que hoje você se banqueteie comigo cantando hinos que vão abençoar a sua vida e abençoa a minha vida. Na igreja em Belém, que a gente esbanja. Cântico de hinos da arpa, coral, orquestra. Somos a Assembleia de Deus e por isso nós somos fortes. Cante comigo 235. Já sei, já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, já sei, comprado com sangue de Cristo. Alegre ao céu se eu sou. Alegre ao céu se eu sou. Liberto com os vícios malditos. Já sei que de Deus me usou. Já sei, já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, já sei, comprado com sangue eu sou. Estou livre e brindando em severa, pois Cristo me despedindo. E de mim, enchendo em alma de vera. E de mim, enchendo em alma de veras. O gosto que vindo por mim. Já sei, já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, já sei, comprado com sangue eu sou. Em Cristo Jesus sempre espero. E nunca o posso deixar. Calar seus favores não quero. Por sempre de Cristo falar. Já sei, já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, já sei, com Cristo ao céu se eu vou. Eu sei que um dia a beleza do grande Rei vou contemplar. Agora me dá fortaleza. E sempre me quer consolar. Já sei, já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, já sei, com Cristo ao céu se eu vou. Eu sei, já sei, com Cristo ao céu se eu vou. Eu sei que Jesus é a coroa. A qual os seus céus darão. Jesus a divina pessoa. O céu onde Ele está. Já sei, já sei, comprado com sangue eu sou. Pois é, é muito bonito, a música é celestial e quando ela é uma música realmente com conteúdo muito bíblico, ela é espetacular. Eu quero cantar com você e continuar, é o nosso culto só com música, nós cantamos muitos, mais muitos e cantamos bem, por isso eu quero cantar com você, Sossegai 578, vamos lá, Sossegai, Sossegai. Amém. 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 Com alegria, bem forte, tem bonança nisso. Mestre, chegou a bonança, em paz e sustentam. O meu coração nos acalma, que não poderá brilhar. Vida comigo, meu mestre, como na terra este ano. E assim chegarei, bem seguro, a boca do Espírito Santo. Levante a mão para o céu. Mestre, as lutas atendem ao meu andar. Sou o Senhor, Senhor, o Senhor. Seja o entrar, quebrar do mar. A regra dos homens, o jeito do mar. As lutas não podem cantar, que não é o Senhor, o jeito do mar. Os homens ouvem o tempo cantar, que não é o Senhor, o Senhor. O curso já é bom. Pregação, pregação com música extraordinária. Sua alma tem sido abençoada. Vem à Assembleia e louvemos. Assembleia de Deus, vem comigo, ouvir a Palavra de Deus. Que terás a certeza contigo, que Jesus é o Filho dos céus. Vem à Assembleia e louvemos. A nossa palavra, que terás a certeza contigo, que a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, vem comigo, ouvir a Palavra de Deus. Vem à Assembleia e louvemos. A Palavra de Deus, vem comigo, ouvir a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, vem comigo, ouvir a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, vem comigo, ouvir a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, vem comigo, ouvir a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, vem comigo, ouvir a Palavra de Deus. Agora nós vamos para o céu, nossa esperança, Cristo que adivirá, 401. Porque leva Jesus, deveus buscar Ele que nos fugirá,ine amém. 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 A Bíblia no livro de Hebreus capítulo 13 verso 4 diz assim, digno de honra entre todos, seja a família o matrimônio, bem como o leito fiel sem mácula, porque Deus julgará os impuros, os adúlteros e os imorais. A palavra da Bíblia, digno de honra entre todos, seja o matrimônio, a família, porque e também o leito fiel ou leito sem mácula na linguagem mais antiga da Bíblia, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Essa palavra parece uma palavra pesada demais e ela parece se mostrar negativa demais, mas ela não é. Ela não é porque Deus, o Senhor Jesus e a Bíblia valoriza muito a família. Aliás, deixa eu dizer para você uma coisa, Deus não imaginou cidade, Deus não imaginou país, Deus não imaginou escola, Deus não trabalha através de instituições que foram resultados apenas da criação social. Deus não imaginou política. Deus não imaginou isso, embora ele se importe com isso. Quando Deus nos olhou, ele nos olhou como pessoa e como parte de uma família. E como pessoa, a Bíblia diz que ele disse, criemos, formemos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, o ser humano. e como família ele estabeleceu e disse por isso deixe o homem seu pai e sua mãe a esposa, a mulher, seu pai e sua mãe e se unem pelo matrimônio se tornam um a sua família cresçam, multipliquem-se e cuidem da terra e protejam as riquezas da terra para vocês viverem aí Deus estabeleceu o futuro, a garantia e a ordem da sociedade independente de você de mim, da igreja do país onde você vive da lei que o país diz como é que é independente de como o juiz diz como é que é a sociedade vai agonizar vai morrer e não consegue achar um substituto para a família e não consegue achar nada melhor do que a família vai tentar inventar e mais a sociedade não querendo entender o amor de Deus para o indivíduo e para a família vai querer solapar destruir a família porque quando os homens vivem mal eles se incomodam quanto outros vivem bem e porque não querem enfrentar e nem sentir o peso na sua consciência de ver alguém feliz alguma família feliz estarão tentando fazer com que todos sejam tão infeliz quanto ele ou quanto ela é essa é a história e você diz assim pastor como é que o senhor diz isso quem é o senhor para dizer isso claro que eu só estou dizendo com tal ênfase porque eu estou dizendo o que Deus diz porque eu estou dizendo o que o senhor Jesus diz porque eu estou dizendo aquilo que a bíblia diz Deus não é homem para que minta não é filho do homem para que se arrependa falando e operando ele quem pode impedir por quê? porque a palavra do senhor diz passa céu passa terra mas as minhas palavras não passam são princípios são valores permanentes e eternos quando você quiser brincar com a vida quando você quiser fazer qualquer coisa que você pensa que tem que ser efêmera livre rápida passageira você pode até querer brincar com a sua vida quando você precisar de valores ensinos e princípios eternos que duram que servem para seu corpo sua mente sua alma seu espírito você busque em Deus que foi quem nos fez que é o senhor de todas as coisas que é eterno que não passa que foi antes da gente será depois e mais um Deus que nós cremos que é o Deus que nos criou e não o Deus que os homens estão querendo criar não confie a sua vida e a sua família a qualquer tipo de Deus de crença que homens por mais sábios que sejam por mais importantes que sejam queiram criar e inventar para você você não precisa disso se são inventados são iguais ou menores do que você mas se é quem me fez quem é antes de você quem é depois de você quem é eterno quem não muda aí sim você pode descansar sua vida pode descansar sua família pode descansar seus projetos que aí você está seguro naquele que é o senhor de todas as coisas definido um pouco o que que seja a família definido um pouco disso vamos um pouquinho mais à frente capítulo 14 verso 13 verso 4 tem uma porção de coisa que daria para a gente ficar a noite toda mas eu não pretendo fazer ao mesmo tempo que eu não pretendo só falar alguma coisa sem dar um fundamento maior para ver se quando nós sairmos daqui e formos ler a bíblia e amanhã a gente for para a universidade amanhã for para os colégios para as esquinas de rua amanhã for para o trabalho aquilo que os outros dizem sobre você e sobre a família se você não engole se você não come essa podridão de comida que hoje é oferecida como sendo teoria bonita colocando de lado o banquete de Deus para você e para a sua vida que ele mesmo preparou então digno de honra digno a pergunta que a gente deve fazer para cada um de nós e aqui que eu quero fazer é se é digno quantos de nós estamos honrando a família ela é tão digna quantos de nós sequer estamos tratando a família com dignidade o segundo passo é além da dignidade da família a gente honrar essa dignidade quantos diz a bíblia sagrada digno de honra entre todos seja o matrimônio a família atenção amados isso aqui não é para ser lido aqui dentro talvez isso aqui o lugar onde menos deveria ser lido é aqui na igreja onde a maioria procura teme a Deus isso aqui é a palavra de Deus para valer lá fora isso aqui é a palavra de Deus para valer nos tribunais isso aqui é a palavra de Deus para valer nos palácios do Planalto e daqui nas prefeituras em todos que pensam que conduzirão um país feliz uma terra feliz que serão felizes desrespeitando aquilo que os sociólogos os filósofos dizem assim o que que é a família vocês vão rir de mim a definição da família mais antiga também aquela que a gente diz assim não tem outra é a família é a célula o que? o que? opa vamos juntos a família é a célula mater da sociedade a família quer dizer é o menor menor grupo social que gera uma sociedade essa cidade de Belém não tinha um milhão e quatrocentos mil habitantes quando nasceu nunca ela nasceu aqui de uma família o Brasil com duzentos e sete milhões de habitantes nasceu de família uma começou em algum lugar você pode não descobrir não pode não acreditar mas começou de uma assembleia de Deus tem vinte milhões começou de uma família tudo que existe começa com Deus e começa com o indivíduo e a sua família não tem dinheiro que pague não tem riqueza que compre não tem nada que vala mais do que uma casinha por mais simples que seja onde um homem e uma mulher se respeitam se on se amam se beijam passam fome ou comem tibet não há nada mais rico não há nada mais importante em nenhum lugar no mundo do que uma família que ainda que mora em lugar alugado no meio de zona vermelha de perigo cujos filhos saem de lá e se sentem amados dizendo assim vou para escola vou trabalhar vou me encontrar com minha namorada com meu namorado mas a hora que terminar eu volto para minha casinha para receber o abraço do meu velho pai da minha velha mãe e deitar em paz e comer a comidazinha que ela faz pode ter ido no restaurante pode ter feito uma viagem se hospedado no hotel cinco estrelas se for família se for digna se for honrada volta e apesar das pessoas não acreditarem dirá sim a minha casa já é um pedacinho do céu a minha casa o meu lá é um pedacinho do céu pode até ter problemas mas é o melhor lugar o melhor lugar o melhor lugar todos nós temos direito de fazer com a nossa vida o que quiser de ir para onde quiser ficar onde quiser é livre a lei do Brasil inclusive Deus deu um livre arbítrio para a gente Deus é tão bom que dá a vida dá a saúde e a gente pega a vida a saúde o talento a beleza que Deus nos dá a gente estraga tudo isso e Deus deixa a gente estragar respeitando o nosso direito de fazer com aquilo que é mais precioso aquilo que a gente mesmo quer ele é tão importante que ele diz assim olha eu te exponho o caminho da vida e te mostro que há um caminho da morte te peço segue o caminho da vida e o melhor para que você viva mas se você quiser seguir o da morte você é livre ninguém faz isso com nada também até a relação do céu com a gente a gente não sabe muito bem todos nós temos dificuldade de entender Deus e não precisa entender Deus que o dia que alguém entendesse Deus totalmente Deus seria menor do que quem entendeu ele não seria Deus não precisa mas até para a gente entender um pouco da relação que ele tem para com a gente ele usa a figura da família ele diz assim pode ser que uma mãe que amamente o seu filho filho recém-nascido de peito se esqueça da hora de amamentar o peito dela está estourando e ela nem liga para o filho o filho está chorando e ela nem liga pode ser o que é difícil quem sabe uma mãe depois de dar a luz rapidinho às vezes o filho nem quer mamar e o peito dela já está dizendo vai lá senão vai estourar aquilo é natureza normal para não se esquecer pode ser que ela se esqueça a Bíblia diz Deus diz mas eu não me esquecerei de ti a Bíblia usa essa relação sabe como é que a Bíblia nos ensina a viver na igreja diz assim que toda a igreja todo o reino de Deus é semelhante a um pai de família que tem no seu bom depósito coisas antigas e coisas novas a Bíblia chama a igreja de família e a Bíblia vai mais longe e Paulo o maior cientista escritor do seu tempo disse assim olha marido ame a sua esposa esposa admire e respeite o seu marido filho obedece o pai de vocês assim como Cristo Jesus amou a igreja que a si mesmo se deu por ela na cruz do calvário e se sacrificou para poder cuidar dela e apresentá-la uma igreja bonita sem rugas sem máculas sem defeito assim como ele até o sacrifício assim marido assim esposa assim filhos a Bíblia nos ensina as pessoas ficam brincando mas a Bíblia diz é digna diga comigo família é digna diga comigo a família além de ser digna deve ser honrada diga comigo a família é algo digno deve ser honrado e a gente deve aplaudir quem é fiel a família a Bíblia diz digno de honra entre todos seja a família o matrimônio bem como o leito sem mácula o leito fiel olhe bem para isso a lei pode dizer o que quiser a polícia pode dizer o que quiser o juiz pode dizer o que quiser você pode pensar como quiser vai arrebentar a cara se não aproveitar a riqueza do matrimônio conforme alguém que entende tudo disso e que fez você para isso Deus não proíbe você você é livre para fazer o que quiser você é livre primeiro é livre para não casar não formar família segundo é até livre para depois de casar colocar chifre no marido marido na mulher me perdoe a linguagem já mais clara hoje é festa de jovem aqui e eu quero que se bem entendido só que quem se lasca é você você abriu mão de uma coisa que nunca mais você terá de volta primeiro você vai fazer escondido porque você sabe que não presta segundo você vai ter sua consciência e seu coração lhe cobrando porque a razão e a consciência é que nos faz a nossa consciência moral do que é certo e do que é errado terceiro você vai ficar com medo lascado de daqui a pouco aparecer o seu filho e a sua filha e você não sabe como esconder a injustiça que você fez quarto se você não tem condições de viver com fidelidade com a segunda terceira quarta mulher homem temer o segundo e terceiro você levou injustiça e infelicidade para um ser humano que você não gostaria que fosse sua filha e nem que fosse seu filho e não se esqueça Cristo que há de vir virá sossegue e você é comprado com o sangue de Cristo parabéns a paz do Senhor